Dicas de beleza de hoje, gente, tem um convidado muito especial. Está aqui comigo o Johnny, que está participando agora, gente, do reality show, que está à procura do maquiador, gente, perfecto do Brasil. Ele é de Curitiba e olha só que honra, agora ele vai estar com a gente para dar algumas dicas. Hoje especial para os orientais, né, Johnny? Com certeza, uma dica que todo oriental sempre pede, né, que é uma construção de pálpebra, abrir um pouquinho o olho, tudo com uma forma mais, assim, bem sutil, bem clean, sem ser muito aparente. Legal, gente, daqui a pouco vocês conferem, Erika, com novos olhos, olhar de gatinha, com o olhão super aberto, né? Com certeza, vamos abrir o olho. Vamos lá, daqui a pouco vocês conferem. Então, nos olhos eu coloquei, marquei o côncavo com uma base escura, uma base para pele negra, né, uma base geralmente em creme ou uma base bem seca, não é nada, não é bom colocar nada oleoso demais ou muito líquido, então tem que ser uma coisa bem seca mesmo, um corretivo ou uma base em creme. É importante lembrar que você tem que olhar para o espelho, né, de cima para baixo, que daí você acha a linha do teu côncavo certinha. Então, mesmo a oriental que não tem essa linha muito evidente, ela consegue ver olhando de cima para baixo. marcou ali, deu uma leve esfumada e na pálpebra interna resolvi colocar um pouco de rosa, um rosa mais clarinho e sempre perolado, que vai abrir um pouco mais o olho. Embaixo, um lápis nude ou cor meio marfim, nada muito branco para não ficar muito gritante. E um esfumado marrom na linha d'água do olho. Muita máscara de cílios, principalmente do canto, do meio para o canto externo, então você passa uma camada bem generosa no rímel, nos cílios todo, e depois da metade do olho para fora, você passa subindo, que vai ajudar um pouco a subir mais o olhar. E não esquecer de colocar uma sombra cintilante, bem clarinha, embaixo da sobrancelha, para poder levantar. A sobrancelha, para o dia a dia, é legal, independente da oriental ou da latina, é fazer uma linha bem no meio da sobrancelha, desenhar mesmo uma linha bem no meio da sobrancelha com lápis marrom, e esfumar essa linha com uma escovinha, pode ser uma escovinha de dente velha, ou uma escovinha de máscara de cílios que não está mais usando. Legal iluminar os pontos bem na testa, a zona T a gente costuma chamar, então é a testa, o centro do nariz, embaixo do olho as maçãs, subindo sempre e sempre procurando arredondar. Mesmo que o rosto seja arredondado, procura imaginar uma letra C no canto do rosto e fazê-la um pouco mais quadradinha. E tá aí, gente, olha só, agora a nova Érica com olhar de gatinha, com alguns truquezinhos do Johnny da Cina para a gente abrir o olhar. Adorei, Johnny, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigada, fiquem lindas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.